Hoje é 3 de setembro. Título de hoje, Obediência. Leitura bíblica, João capítulo 9, versículos de 1 a 11. Versículo em destaque. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. João capítulo 9, versículo 10. Sejamos sinceros, há alguns episódios na Bíblia muito estranhos. Às vezes, personagens bíblicos são confrontados ou desafiados a realizar coisas para lá de anormais. Você construiria um barco gigante no meio do deserto? Ou sacrificaria seu único filho, que era a garantia do cumprimento da promessa de uma grande descendência? Você caminharia em torno de uma cidade fortificada por sete dias, tocando trombetas para ver seus muros caírem? Por mais estranho que pareça, foram exatamente essas tarefas que Noé, Abraão e Josué receberam. Talvez muitos de nós diríamos, eu não, esse negócio está muito esquisito. Mas Noé foi obediente, construindo um barco enorme em meio ao deserto, Gênesis 6, e experimentou a salvação de toda a sua família quando veio o dilúvio. Abraão obedeceu e subiu ao monte Moriá para oferecer o sacrifício que Deus lhe pedira, Gênesis 22, e teve a experiência fantástica de ver a provisão de Deus para que a promessa pudesse se cumprir. Josué não discutiu e marchou com o povo por sete dias ao redor de Jericó, tocando trombetas, Josué 6. Viu seus muros caírem e assim pôde conquistar a cidade. Quando Jesus viu um cego de nascença, misturou terra com saliva e colocou nos olhos dele, mandando que fosse até o tanque de Siloé para se lavar. Com certeza deve ter sido uma situação bastante inusitada, saliva, barro e se lavar num tanque. Não tinha outro jeito de resolver isso. Mas o cego foi obediente e voltou vendo. Seu testemunho aos que o interrogaram foi contundente. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé, fui, lavei-me e agora vejo. Versículo 10. Obedecer aos mandamentos do Senhor é a melhor coisa que podemos fazer em qualquer circunstância, mesmo que possa parecer algo muito estranho. Isso também é fé. Obedecer sem vislumbrar razão ou resultado para a ordem de Deus. Diante dos mandamentos do Senhor, estranho é não obedecer. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br